Olá pessoal tudo bem? Antes de começar o vídeo eu gostaria que vocês visitassem o canal da minha amiga Erika do canal Caçador de Relatos e conferissem o seu novo vídeo O relato de A Coisa Eu recomendo também que vocês assistam a partida do jogo Hiro do Atari 2600 do meu maninho Inu do canal InuendoDF E outros vídeos que vamos estar passando aí ao fundo Basta clicar no card e ir para os canais Se você não for inscrito no canal do InuendoDF nem da Caçador de Relatos Recomendo se inscreva e deem a força porque essas pessoas são excelentes e fazem um excelente conteúdo Toma na cabeça Toma na lata Toma no peito Esse jogo eu conheci recentemente É do Mega Drive né Do ano de 1991 Vale muito a pena vocês conhecerem Eu vou deixar mais informações aí na descrição Dá para pegar uns poderes diferentes Eu tentei gravar No normal No fácil No hard Tudo estava Eu estava indo muito mal Estava morrendo no primeiro boss E aí já que a coisa não estava indo tão bem Eu botei logo no hiper Porque o que parece eu fui melhor Do que nas outras dificuldades Para entender né Mas espero que vocês gostem aí As fases são longas então Eu só passei a primeira Aí para vocês verem Para não ficar muito longa Eu consegui umas conquistas Desse jogo Tá lá no link Na descrição né Para vocês pegaram a conquista desses jogos E ver as minhas aí Espero que gostem do vídeo O que me chamou a atenção Foi a trilha sonora Ela é muito Assim empolgante sabe Você acaba até assoviando A música aí Do início de fase Eu achei muito bonito A introdução Tem aquela calmaria Sabe Aquela música até que parece um hino Muito bonito assim o jogo Mas também bem difícil E espero que vocês curtam A gameplay Se gostarem Deixem aí O like Compartilhem os vídeos Com os amigos E se não for inscrito Peço que se inscreva No canal No canal Caçador de Relatos E do Inuendo DF Agora partiu Para a gameplay E se conecta a play Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.